Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Cabeludo em Portugal. Thay, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai contar pra vocês por que a gente está comemorando 4 anos em Portugal. Hoje a gente está gravando dia 14, mas nós chegamos, na verdade, ontem, dia 13 de agosto de 2018. E a gente vai contar pra vocês a nossa experiência, o que mudou nesse decorrer, nesses 4 anos da nossa vivência aqui em Portugal. O que alterou nessa família? A família posta por mim, por ela, pela nossa pequena Amy. O que alterou? Na educação, a nossa percepção de custo de vida, a nossa percepção de trabalho, de moradia, de adaptação, coisas que correram bem, coisas que talvez não tenham corrido tão bem, que mudaram bastante a dinâmica nesse período. Isso tudo a gente vai discorrer nesse vídeo. Nós já fizemos isso no primeiro ano, lembra? Na Feira de São Mateus. Fizemos no primeiro ano, mas de lá pra cá já muita coisa mudou. Ficou com a nossa. Muitas coisas já mudaram nessa família. Então, vem com a gente. Logo depois da vinheta. Você que caiu de paraquedas nesse canal, esse canal do cabeludo em Portugal, nós moramos... Nós moramos em Portimão, no Algarve. Já moramos por dois anos em Viseu. Temos muitos vídeos do canal. Aí mostra a nossa vivência, moradia, a nossa experiência, etc. Lá em Viseu. E agora estamos mostrando tudo o que a gente consegue mostrar aqui no Algarve, como é a vivência, nossos passeios, dicas e muita coisa interessante que vocês vão vir por aqui. A vida de uma família, o nosso lifestyle, é isso? É isso. Olha, tá vendo? Nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Sobre morar no Algarve, então mostrando coisas que são reais da nossa vivência. A nossa experiência. Não é a do vizinho, a do ciclano, ou mostrar coisas feitas. Aqui é o que a gente vive. Eu sou aposentado. Pra quem não sabe, muita gente chegou nova no canal. Eu sou aposentado da Força Aérea no Brasil. Então, viemos pra cá com um visto D7 e estamos aqui desde 13 de agosto de 2018. 13 de agosto. Você lembra daquele dia? Sim, eu lembro que como se fosse hoje, né? E o que mais naquele dia te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção? A preocupação. A preocupação? A atenção, sim. A atenção de até chegar aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho lá enquanto você vai falando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou chegar aqui e saber que dá tudo certinho, né? Então, comandante, qual foi a situação que nós vivemos pra cá? Então, nós vivemos com o visto D7, né? E a nossa... E queira ou não, a gente fica com uma preocupação, uma atenção, porque é uma grande mudança, né? Eu nunca tinha vindo pra cá, então a gente não sabe o que nos espera lá do outro lado. A gente... Já chegamos com casa arrendada. Olha que a gente veio com visto, veio com casa arrendada. A gente já saiu do aeroporto e chegou direto na nossa casa. Nós vamos comentar sobre esse assunto de arrendamento já, já. E a gente tinha essa compreensão, né? De que se ia dar tudo certo, como é que ia ser, era o desconhecido, né? Mas... Era o desconhecido, assim como... Mas graças a Deus, não deu tudo certo. Os navegadores portugueses saíram exatamente dessas praias aqui do entorno para o desconhecido, né? Na descoberta do novo mundo, achavam que tinham dragões, etc. E nós tínhamos os nossos dragões lá de cá também, né? É, exatamente. E tinha os dragões lá de cá. Mas, aos poucos, eles foram sendo eliminados. Será que a gente vai conseguir passar por ali, comandante? Falar pra eles, nós estamos na praia. Ah, a maré tá enchendo. Acho que não vai dar pra passar por ali, não, hein? É, não vai dar, não. Porque a gente largou a nossa bolsa lá pra trás. Mas eu, hoje, não senti segurança, sabia? Estranho. Quantas vezes a gente já fez isso? Várias vezes. E eu tô com a carteira e com os celulares no bolso. Então, isso é meio estranho. Vamos lá, comandante. Vamos passar pro primeiro tópico. Nós chegamos no dia 13 de agosto. Vamos direto pro nosso apartamento. Vamos contar pra eles, como, essa mudança de quatro anos pra cá, sobre esse tema, sobre arrendamento. Como é que tá, se tá fácil, qual a nossa percepção, né? Se aumentaram os valores, se é fácil encontrar. O que que você acha? O que que você acha que mudou? Eu? Sim. Ah, eu preciso que você possa arrumar, mas... É que eu tô preocupado aqui. Deixa eu tentar. Guardar os pertences pra nós passarmos por ali e irmos pra outra praia. Vamos lá. Vamos aventurar passar por aqui, que a gente tá aqui na praia do Amado. Eu acho que a gente não chegou ainda na praia dos Carianos. Não sei, não me lembro se eu passei a escada dos Carianos pra passar pra outra praia. Eu acho que é a escada dos Carianos que vai ser a próxima. Porque a água tá batendo no joelho e eu não queria molhar os meus pertences. Tá, e o que? A água tá quente. Olha, nem eu que tenho esse problema de temperatura, né? Vamos lá. É, aqui é a praia dos Carianos. Já chegamos na praia dos Carianos. Pronto, né? Então, vamos lá. Percepção de arrendamento. Naquela época, quem não sabe, nós pesquisamos durante três anos pra vir morar aqui. Então, depois de três anos pesquisando, quando em 2018 finalmente chegou a minha aposentadoria, nós contratamos uma pessoa que fazia mediação imobiliária, que é a moda agora chamada de relocation. E naquela época mostrava vários apartamentos pra gente. Ah, acho que nós vimos uns sete, né? Não, esse não queremos. Esse também não. Esse também não. A maioria porque era cozinha americana e eu tinha uma versão a isso. Eu tô falando até saber qual que a gente queria. O que eu queria dizer? Morar da história. Hoje em dia... Tem que aceitar o que tá aparecendo. Tem que aceitar o primeiro que ela te mostrar. Isso é uma realidade. Você aceita. A dificuldade era morar em Braga, Porto e Lisboa, né? É que se falava muito de dificuldade lá. Aí, porque Braga começou a ficar muito inflacionada, nós escolhemos então Viseu ou Aveiro, que era mais barato, cabia no nosso bolso. A única fonte de renda era a minha aposentadoria. E isso nós tínhamos que ir pro lugar mais seguro. Seguro financeiramente. Seguro financeiramente, né? Decidimos Viseu. Bem, essa é a nossa percepção de arrendamento. Arrendamento mudou, mas mudou muito. Ah, vocês não falam da realidade da falta de arrendamento? Bem, cara. Não é falar da falta... É só você pesquisar. Se você pesquisar, você vai saber. Precisa eu falar. Porque ninguém falou pra mim, eu que pesquisei. Ninguém veio falar pra mim que Braga tava muito inflacionada. Que Porto e Lisboa não cabia no meu bolso. Né? Sim. E não é só que é culpa dos brasileiros, porque não é só os brasileiros que vinham pra cá, né? Rapaz. Posso complementar com isso? Sim. Em relação a isso, são os próprios europeus que se aposentam e vêm pra cá. É mais barato você morar aqui, você ter um custo que você ganha lá e vem pra cá. Os ingleses. Nós temos uma infinidade de estrangeiros aqui, que são eles que sim, tem inflação no mercado. Os brasileiros contribuem, mas não contribuem com essa parcela tão significativa que o brasileiro mas isso é papo pra outro vídeo. Então vamos lá. Então, arrendamento mudou bastante nos quatro anos. Mudou bastante. Era mais fácil. Era mais fácil. Já não era fácil, fácil. Mas, como você bem falou, a mediadora mostrou pra gente uma série de apartamentos. Hoje em dia, eu leio relatos. E se nós tivéssemos a informação hoje, porque estamos chegando hoje, a gente já não ia ficar escolhendo muito, né? Não, e eu leio relatos, Thay, que eu acompanho de grupos, de pessoas que a mediação, dois meses eles iam procurando e não achou. Não achou. Pronto. A pessoa tá em hotel. Outros aqui que estão se sujeitando a pagar mil. Foi 900 euros, né? Num arrendamento que normalmente seria por 600, 700 euros. É a lei da oferta e da procura. Ó, tem outra passagem aqui da Praia dos Carianos para a Praia do Val. E eu continuo com as minhas coisas na mão. Não precisava. Vamos botar no bolso, né? E agora eu não vou passar mais por dentro d'água. Vamos passar aqui pela passagem secreta, que tem ligando as duas praias. Você já conhecia essa passagem, comunhão? Não. Não? Então, ó. Aqui é fácil. Passa por aqui. Bonito, né? Bonito. Tem que baixar a cabeça por causa da minha careca. Meus cabelos não baterem aqui. Ó. Pronto. Já estamos a caminho da Praia do Val. A sua percepção sobre saúde naquela época e agora. O que você acha? Bem, naquela época mudou bastante, né? Que a gente chegou e de imediato conseguimos médicos de família. Foi de imediato, né? Foi de imediato. A gente foi lá, conseguimos médicos de família e passamos em Viseu. Médicos de família, ok. Transcrição das casqueiras de vacinação no prédio alto lá em Viseu. Então foi tudo muito tranquilo. Foi tudo muito, muito, muito light, né? É. E hoje? Atualmente. Não é bem assim. Quem chegar mesmo lá pra Viseu hoje, não consegue com facilidade médicos de família. Antes de nós sairmos de lá, já há uns dois anos, um ano e meio lá, já estava assim. Já estava complicado mesmo. Nós não temos médicos de família aqui embaixo. Assim como mais de um milhão de habitantes de Portugal não tem médicos de família, tá? Sim. Não é privilégio. Aí dos brasileiros imigrantes. Não, tira isso. Isso aí é geral. Se um português sair daqui hoje, tem médico de família, e for pra Viseu, ele vai sofrer do mesmo jeito. É. Ah, mas vocês são atendidos aí da mesma forma, sim. Não esquece, não é da mesma forma, né? Que é mais uma comodidade, um médico acompanha você, já sabe todo o seu tratamento e tudo mais. Agora, quem não tem, que é o nosso caso e de muitas pessoas, tem que ir de madrugada pra marcar consulta, né? Então tem mais uma dificuldade sim aí. Deixa eu complementar. O médico de família, no meu caso, ele já passava o meu check-up anual em dezembro por por causa de uma arritmia que eu tive nesse período morando aqui em Portugal, então ele já tinha a data. Ele passava alguns exames de sangue, etc. Já vinha num automático praticamente, né? E agora não. Tá aí. Tô aqui e nada acontece. E eu tô até querendo fazer esses check-ups. Mas eu tenho que ir lá e entrar na fila cedo, quem não tem médico de família, pra poder marcar uma consulta. Não dá pra fazer online. E são esses os empecilhos que acontecem por não ter o médico de família. Então essa questão da saúde, ela deu uma piorada. Sim. Né? Deu uma piorada. Vamos lá. Educação. Chegamos no dia 13 de agosto de 2018. E aí? A nossa primeira providência foi com o rei Matrícula M. Essa daqui. Essa daqui. Desespero. Até antes de arrumar a casa, pegamos os passaportes, já estamos passaportes em casa e fomos matrícula minha na escola. Grupamento Escolar Grão Vasco. Pessoal maravilhoso, lindo, espetacular. Beijo, Claudio. Um abraço lá pro Claudio. Eu mando um beijo, velho. Não mando abraço pra ele, não. Beijo, Claudio. E... Um dia matrícula, né? O passaporte, de fim. Passaporte. Um dia de Portugal. 24 horas. Um pouco mais de 24 horas. É. Outro quadro comento perto de casa. Jardim Infância Marzo Avelos, uma equipe fantástica, maravilhosa. Tem um vídeo aí no canal só sobre o Jardim Infância da Amy, quem quiser conhecer. Mostrando o Jardim Infância pra vocês verem a estrutura que é. E pronto, tava matriculado. E hoje? Matriculado é hoje. Hoje você chega e não é bem assim. Você não consegue exatamente ficar perto de casa, pra onde você já tá pesquisando aí. Hoje já depende de vagas. Tá. E era 14 de agosto. As aulas começam em setembro. Tá? Então, tem pessoas que estão vindo em maio, junho e já estão tendo dificuldade. As coisas... Pra escola que querem, né? Então... As coisas complicaram bastante. As coisas complicaram. As coisas foram virando, esse jogo foi virando e já tava com fila de espera, não tinha mais pra quem queria, né? Exatamente. E aqui, a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Também você chegar... Como você falou, tem exemplo de um conhecido nosso, né? Aqui, desde maio, tá tentando pra agrupamento da N e não tem vaga. Não tem vaga. E eu tentei ajudá-lo, falando com uma pessoa que eu conheço dentro da escola, conversei, consegui uma vaga pra ele. A pessoa tem cidadania europeia. E ela falou, as turmas já estão superlotadas. De 24 já estão com 27. De 24 já estão com 27 e estão vendo como é que resolvem esse problema. Estão passando o problema pra cima. Lógico que não é um problema da escola, tem que passar pra cima e ir pra ver o que eles resolvem. Pra ver o que eles vão resolver. Bem, não é mais fácil. Mas o impossível é uma palavra do futuro, né? Então... Tem que tentar. Essa foi a mudança aí na educação que nós... Porque nós... Nós também vamos contar casos bons, porque eles falam que a gente só conta caso bom, né? Mas, porra, é a nossa experiência. Quem tem sua experiência de caso ruim, abre o canal, conta aí, como alguns já contam e realmente levantam a bandeira das suas experiências. E eu levanto a bandeira das nossas experiências. Que gente que chegou no... Lembra que a Amy falou? Ah, chegou mais um brasileirinho na minha turma. Foi, tipo, janeiro, fevereiro, lembra? Sim. Acontece, acontece. Mas isso também tem acontecido. Tem coleguinha dela que saiu. Saiu? É, então... Isso aí, David, da sorte, você entrou num período que alguém tá saindo, então... Exato. Como foi o nosso caso. Nós saímos de visão em dezembro de 2020. Não havia vaga quando eu telefonei pra cá, pro grupamento, pros grupamentos que eram mais próximos de casa. Fizemos a solicitação de mudança de escola pela internet. E eis que, de repente, ligam do grupamento escolar dela, que ela tá hoje, dizendo que havia vaga pra ela que em janeiro já ia começar. Então, pô, foi assim. Quando eu liguei, não tinha vaga. E alguma coisa aconteceu, surgiu essa vaga. Alguém foi transferido, né? Alguém foi transferido, saiu e tal, e a recontagem... Então, foi ótimo isso. A sorte de cada um, sempre batendo a porta de cada, né? Então, vamos lá. Falamos de moradia, falamos da saúde, da educação. E a parte econômica, qual foi o nosso diferencial, qual foi a nossa percepção? Por que que essa família mudou daquela época, dessa foto que eu vou mostrar aí pra vocês, saindo do aeroporto de Belém, pra agora? O que que você acha? A gente passou, bem, como vocês sabem, e pra quem não sabe, ele já falou lá no início, né? Tem a reforma, né? A portadoria. Que já sabemos que ela ia ser... Já sabíamos que ela era algo, vamos dizer, que é variável, né? Não, não só variável, deixa eu complementar. Você tá levando pro lado do variável, só que eu sei do que você vai falar. Mas que nós já sabíamos que nós teríamos que trabalhar aqui em Portugal pra não sofrer consequências disso que você vai falar. Isso porque a consequência... Por isso que fomos pra FAP, pra você que passou, você passou 11 meses na FAP e assim vai, né? E a gente já sabia que precisaríamos complementar... Complementar a renda, porque eu sou aposentado como suboficial da Força Aérea, não sou... Não tô, né? Nos salários mais altos da carreira. E a gente, antes de sair de casa, tava pesquisando pra vocês pra falar dados certinhos, né? Sobre a variação. Como nós pesquisávamos lá em 2017, o euro tava a 3,70. Isso. 3,70. Quando nós mudamos, migramos, né? É, em agosto tava quanto? 4,70. E na pandemia ele chegou a... Na pandemia ele chegou a 6,89. É, então você pega aí... Calcula aí, estão calculando aí a diferença? 50% do meu poder de compra foi pro ralo. Isso se não tivesse inflação nenhuma aqui. Que não foi o caso agora da segunda vez, desse segundo impacto. Porque a gente pode sofrer impactos da economia, Ou seja, por uma pandemia que ninguém esperava. E agora vai desgrama de uma guerra. Também. Agora a gente tá sentindo... A pandemia não deu, não gerou inflação. Eu não percebi tanta inflação. Não. Eu percebi a inflação agora. Agora sim, agora a gente tá percebendo. Acho que é a primeira vez nesses quatro anos que a gente tá percebendo um aumento no valor das coisas. Às vezes é o combustível, é o alimento. Quanto é que era a perna de frango? A nossa... Quer assistir vídeo? Deve ter esquecido que vai lembrar disso. Que a gente sempre fala que a nossa moeda de troca era o preço da perna de frango. 1,49. Esse valor ficava na nossa cabeça, hein? A gente ficava... Ah, isso aqui é 1,49. Hoje em dia tá dando 2,99. 2 e tal. Eu não me lembro que eu não tenho ido ao mercado. Você ficou indo ao mercado esse tempo aí que eu passei quatro meses dirigindo Uber. Só 1,49 para 2,99, né? É muito grande, muito grande. O leite que era também outro referencial? Era o leite. O leite até aqui não teve muita diferença. Era 47 cêntimos, agora tá 58. Mas se você olhar percentualmente, é que você não tá percebendo isso. É pouca coisa, mas você dá mais de 20% aí, entendeu? Então olha só. É só agora que nós estamos percebendo. Como é que tá aí no Brasil o leite? Quero que vocês comentem pra gente. Ah, uma curiosidade minha. Ah, olha, em tal lugar tá tanto, cabeludo. Eu sei que eu posso pesquisar, eu tô fazendo o que... Você tem que ter uma ideia, né, de como é que tá aí. Eu tô fazendo o que muitos fazem conosco, eu vou devolver. Você tá falando, você tá reclamando o que tá? Tem muito. Tem 47 cêntimos, mas aqui tá tanto. Quanto é que tá aí no Brasil? Eu sei que eu posso pesquisar na internet, mas eu vou fazer igual o muitos dos meus inscritos e que eu quando posso eu respondo. Quanto é que custa um quilo de contrafilé? Que eu me lembro que quando eu saí daí era 21 reais um quilo de contrafilé. É, nem lembro. É, era 20. Já no Brasil eu ia fazer a compra. Então me diz aí quanto é que custa esse contrafilé hoje em dia aí, só pra eu ter uma noção, tá bom? Então vamos lá. É... Tivemos problemas... E falando também ainda, na parte financeira, né, nós também nos reinventamos, né, na pandemia, aprendemos aí a trabalhar home office, eu abri uma agência de viagens, que também trabalha home office, temos lojinhas online e estamos aí trabalhando e abrindo empreendimentos simplesmente. Bem, coisas novas por aí. Então, isso pra complementar. Ali, ó, tá vendo lá mão de barco lá? Olha que bacana. Deixa eu falar então as mudanças da família. Aquela família que chegou em 2018 era uma família cheia de expectativas e que dessas expectativas a realidade foi, pra mim, muito melhor, em vários aspectos. E você? Ah, eu acho que foi muito melhor. Não? Eu acho que foi o que eu esperava mesmo. Ah, então eu esperava, mas eu não esperava tanto. Então... Eu acho que era o que eu esperava. Eu gostei muito de vivenciar a segurança, sabia que tinha, uma série de coisas, as experiências que eu tive na saúde não foram longe de serem ruins, porque falavam muito de ter um plano, a gente não tem plano de saúde até hoje. Já estou cogitando, sim, ter, fazer algumas dificuldades pontuais, estão existindo e a gente está envelhecendo e eu preciso de mais especialistas, cada vez mais, vamos dizer assim. Um ginecologista, porque, como é, vamos contar uma coisa ruim? Ah. Você foi lá pra tentar marcar preventivo? Pra marcar preventivo, isso aqui, né? Lá em Viseu, pronto, não é uma diferença dos quatro anos. Lá em Viseu, fui lá, marquei preventivo, fiz, tranquilo. Aqui, aí ela falou, ih, não vai conseguir. A atendente falou, ó, você não vai conseguir, porque isso daí só pelo plano familiar, não lembro, não é um plano familiar, é um programa. Planeamento familiar. Planeamento familiar. E isso daí, olha, tem muita gente que está na fila de espera há anos e não consegue desistir. Ela falou há anos. Ela falou há dois anos, alguma coisa, não era? Ela falou que há anos não consegue, que eu cheguei agora, que eu sou linda, vou conseguir. Fazer preventivo. Então. Vocês mulheres sabem que no Brasil se faz a cada ano, até com uma certa tranquilidade, uma rotina já. Sim. Então ela está sugerindo, ó, faça o particular que vai ser mais rápido. Então, é por isso que eu estou postando. A família que chegou aqui cheia de expectativa, algumas necessidades financeiras que nós tínhamos de poder, de ter que ir trabalhar, de não ficar à mercê, hoje nós nos reinventamos, criamos muitas outras habilidades. A gente pesquisa muito, a gente estuda muito, estamos procurando nos aperfeiçoar para as coisas boas acontecerem. E eu falo para vocês porque tente empreender, tenta trabalhar em alguma coisa, crie habilidades que você possa depender só de você. Seja home office ou seja por uma habilidade de marceneiro, de vidraceiro e de trabalhar com alguma coisa que você possa fazer sem depender dos outros. você abrir a sua empresinha, com sacrifício você vai abrir a sua empresa, não é caro para abrir e vai trocar o barco. Então, as pessoas falam, ah, não sabe quanto é que vai receber na perguntadoria. Sim, vai receber menos que o salário mínimo, tá? Sim, vai receber. Só que se você empreender, você vai ter muita possibilidade de progredir. E foi isso que a gente passou a ver em um determinado tempo. Eu acho que foi a pandemia que impulsionou muito isso, não foi? Sim. Vamos andar para cá. Porque a gente não vai conseguir passar para lá, ali é a Praia do Alemão, tá? E ali não tem a passagem secreta, tem que ser por ali, eu não sei se vai... Eita, a moça caiu, tá vendo? Por isso que eu não vou ali, depois o cabelo do cai, já era. Vamos lá. Vamos lá. Então, é... Procurar habilidades, né, comandante? As habilidades... Você, hoje em dia, nossa senhora, sabe de tráfego pago, fazer criativos, fazer discutir, pesquisar um monte de coisas que você não sabia antes. Exatamente. Então, assim, para a gente, nós descobrimos empreendedores, né? Nós descobrimos empreendedores e todos voltados na área do digital, do e-commerce. Então, você pode buscar habilidades. Eu, como velhote, consegui adquirir novas habilidades. Ah, mas eu sou tão velho demais pra isso. Não fale isso. Não fale isso. Outra coisa, na cultura, o que que nos mudou nesse período daquela família que pisou aqui, lá em 2018 pra agora? Culturalmente, o que que você dá com a cultura? Aumentou, só aumentou o nosso consumo, né? Porque desde lá daquela... Nós já escutávamos o Carlinhos Navegantes. Eu lembro da primeira feira de São Mateus, né? Então, a gente já conhecia ela. Sim, a Marisa. A gente se visou aqui... Foi quando eu vi o Fernando Daniel pela primeira vez. Fernando Daniel, né? Então, assim, nós sempre consumimos a cultura portuguesa. Nós entramos... A gente escuta muito rádio. Nós emergimos, porque tem muitos colegas nossos que não fazem essa imersão. Tem lá o seu IPTV e assistem tudo do Brasil. Eu brinco com ele, eu falo assim, olha, eu acho que os portugueses já estão falando melhor, tá? Mas é porque o nosso portuguesa já aprendeu a... É perceber melhor, né? O sotaque e tudo mais. E aí eu falo pra ele, ó, já estão falando melhor. Mas é que a gente aprendeu. A gente é diferente, né? A gente consome o The Voice daqui, né? A gente consome, a gente gosta. É prazeroso. Nós assistimos vários programas. Não é? Não é? Músicas daqui que a gente gosta mesmo? A gente gosta. A nossa filha tá totalmente na cultura daqui, em termos de comida, de falar, etc. Ela fala muito bem o sotaque português. A gente acha coisa mais linda quando ela fala, a gente não gosta. Ah, pai, aquilo não ouço. E assim vai, né? Ela tem o sotaque totalmente português. Ela tá cada vez mais soltando o freio na nossa frente, porque ela se privava um pouco de falar português com sotaque de Portugal. Não sei porquê, não era nada da gente. Pelo contrário, a gente incentiva que ela faça isso. A gente deixa ela... Não se dá vontade. Sim, porque não é da minha vontade, nem da nossa família. Hoje não pensamos nem um pouco em voltar. Por mais dificuldade que possamos passar aqui, vamos tentar arrumar soluções. Aqui. Soluções aqui. Soluções aqui. Soluções aqui. Culturalmente, então, houve um desenvolvimento. Desenvolvimento, né? Até mesmo intelectual no todo, porque nós pensamos a ter uma visão de vida diferente. Sim, nesse conjunto, né? Nesse conjunto. Trabalho. Isso foi abrindo mente. Network. Sim, agora sobre a inserção na sociedade. Ah, mas eu vou pra aí, eu não conheço ninguém. A gente chegou a pensar isso, né? E a gente viu naquela época, que a pessoa que a gente contratou, a gente tinha um grupo de amigos, aí ele falava assim, ô amor, tem a região de meninas e tal, tem chá, né? Pra você, assim. E, gente, foi muito mais, isso aí foi muito mais fácil do que a gente pensava, né? Foi. Até hoje, a gente sempre conhece pessoas, pessoas, não é só pela influência do canal, né? Muitos. Muitos amigos aqui, que não tem nada a ver, não sabiam do nosso canal, não mais, e fizemos boas amizades aqui. Então, a pessoa tem que... A aberta, a mente aberta a esse conhecimento, a conversar. Casal de inscritos, nós conhecemos esses dias aqui, eles vieram passear aqui no Algarro, marcaram o encontro, qual foi a forma de inserção deles? E que eu já falei isso em algumas vezes no canal. Eles comentaram com a gente, que viam um vídeo nosso, nós falamos sobre essa dica, né? O ponto de procura deles foi esse ponto. Igreja. A igreja, onde tivesse uma igreja, onde eles têm uma afinidade maior com aquela congregação, e eles foram em busca desses lugares que tinham essa possibilidade. Fazia parte do planejamento. Fazia parte do planejamento. E eles foram... Aonde tivesse a igreja, eles perguntavam, olha que interessante, não é isso? E eles foram pra lá, então, o filho, o adolescente, um jovem muito comunicativo, um rapaz bonito, a família bonita, estão inseridos num contexto da igreja, e socializaram junto com as pessoas que pensam da mesma forma que eles. Tem que ser isso, tem que ser isso, né? Ou é igreja, ou é futebol, ou sei lá, ou você vai jogar tênis, ou você vai pro clube de tênis, você tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Tem isso, até o entretenimento, tem que entrar, não é que a igreja tem entretenimento, né? É uma forma de socialização, mas o entretenimento também, pra quem gosta, pra quem gosta de festa, pesquisa. Pesquisa se tem, né, na sua localidade, o que que tem pra você se distrair, pra você ter a oportunidade... Eu conheço uma senhora, que ela foi em busca, de onde tinha dança de salão, dança e tal, e ela conheceu um monte de gente. Ela fez o que? Ela pesquisou na internet. Ela pesquisou na internet, gente, ela pesquisou na internet, essa senhora socializou com um monte de gente, porque ela gosta de dança, e ela buscou aonde tinha dança. E achou, cada um acha que quer. Cada um acha que tá procurando, com certeza. Cada um acha que tá procurando aí. Agora não adianta ficar sentado na cadeira, e esperando que vão bater na porta, que o vizinho vai falar com ele, vai oferecer uma xícara de açúcar, porque a gente não conhece nem quase os nossos vizinhos lá do prédio, são poucos. Até porque não tem muito. E aí, depois vai reclamar que não deu certo. É, que não deu certo, ninguém fala comigo. Vamos lá. Mais alguma coisa a pontuar? Falamos sobre a parte econômica, que pesou, mudou a inflação, veio por causa da guerra, sim, principalmente. Então, essa família hoje, nós estamos mais preparados do que naquela época, mas temos os nossos perrengues, sim. Tem épocas que nós temos que apertar mais um, o cinto, e ano passado foi uma época de não apertar tanto o cinto, de folgar bastante, graças a Deus, foi muito bom. Até porque os pais estavam aqui, né? E foi muito bom, porque a gente estava com uma situação financeira muito melhor, e deu pra passear pra caramba, viaja vim pros velhos, viaja festa. Esse ano apertou um pouquinho mais, questão da guerra, mas não estamos no perigo. Não estamos no perigo. Sempre a gente está se antecipando ao perigo. A adaptação, de um modo geral, nesses padronos, pra você, o que foi? Porque eu falo a mim. Olha, a adaptação, a adaptação pra mim não foi difícil, porque era uma coisa que eu queria muito, pesquisando três anos, etc. Eu, hoje, eu vinha pra Portugal até como uma fuga do que eu não concordava no Brasil, do que eu não queria pra M. Hoje, eu sou admirador extremo de Portugal. O pessoal fala, ah, fica babando, lando botas. Não, eu não dependo de estar não vendo botas de ninguém. Eu tenho meu rendimento no Brasil, e nós trabalhamos home office com o nosso trabalho. Então, eu não dependo do governo português me pagar nada. Eu recebo impostos aqui. Eu recebo verde, faço IRS digitando. Então, eu não dependo do governo português me pagar alguma coisa pra estar aqui. Né? É fruto do nosso trabalho. E eu sou muito grato. Eu gosto muito disso aqui. Vi muitas vantagens. Tem problemas. Tem, mas são problemas que, na minha balança, são totalmente superáveis, né? Pra o nosso padrão de vida, a nossa experiência. Esses dias eu li um comentário ali no canal. Ah, mas pra quem sai do Brasil, tipo assim, de um lugar muito ruim, e pra Portugal é muito bom. É, ok. É a experiência de cada um. Pra gente, é isso aí que ela falou. Exato. Pra gente, a nossa vivência em Belém do Pará. Não, era boa. Se tivesse que fosse bom, ficava lá, certo? Exato. Então, é isso que ela falou. Depende da experiência de cada um. A gente fala da vivência da nossa família. Se tivesse bom, a gente não tinha saído de lá. Deu pra entender a lógica? Nós tivemos há pouco tempo um grupo de amigos, uma mesa pra mais de 20 pessoas, todos com seus apartamentos próprios, todos vivendo de renda do Brasil, e gastando aqui. E gastando aqui. Assim como os estrangeiros todos que a gente vê aqui, gastando aqui. Mas são várias situações. E assim como também conhecemos grupos de brasileiros que cada um trabalha na sua atividade, ganhando um pouco mais de salário mínimo, juntando aí seus 1.500 euros e vivendo. Vivendo. Alguns com suas casas próprias já, outros com seus empreendimentos. E olha aqui. Depende de cada um do seu esforço, né? Eu, pra mim, que foi uma grande vantagem. Então, pra mim, a adaptação é um passeio pela parte da adaptação. Eu já vim adaptada. É, você sempre fala isso. Eu, eu, eu... A minha ficha caiu com seis meses depois. Eu achava que tava em turismo ainda. Não que a gente tivesse ido passear. Mas que eu ia voltar pra minha casa, aquela minha cozinha dela, tocando aquela minha música e tal, mas não aconteceu. Estamos aqui há quatro anos. E que por mais quatro, 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 que venham. Sim. Porque a gente tem esse objetivo. A gente tem esse foco. E somos felizes, já que a principal resposta, né? Somos felizes. E no dia que nós estivermos infelizes, talvez venhamos aqui contar pra vocês o porquê. Se essa infelicidade for tão grande, tamanha, que não, eles precisam saber dessa infelicidade. Porque passa um momentinho de, né? De bad. Mas não é nada de... Eles precisam estar sabendo disso. É, que não tem problema, alguma dificuldade ou outra, né? E não é nada que esteja acontecendo porque, ah, que pode acontecer com você. não, é o que aconteceu, alguma aconteceria no Brasil. É um problema financeiro que pega mais, é um problema de doença que pega mais, mas nada de mais. Nada de mais. Nada que não se supere, não é isso? Sim. Então? O que vocês acharam? Comenta aí as experiências. Quem já tá aqui? O que já passou? Queria apontar, conversar alguma coisa, tratar uma ideia? Lembrem de falar quanto é o preço do litro de leite e do contra filé. E do contra filé. Muito obrigado. Muito obrigada. Não paga nada pra se inscrever. Deixa o like, compartilha aí pra galera pra saber mais ou menos. Você vai nos tirar no Instagram também, Cabeludo em Portugal, pra ver o nosso diagria e um montão de coisas que a gente pode falar. Muito obrigada. E até a próxima. Obrigada. Obrigada.